Confeiteiras em guerra, por favor. Pode encher a tela pra mim. Vocês conheceram a Daiane? Me dá a imagem da Daiane antes, por favor, Zamataro. Me dá as imagens da Daiane antes, por gentileza. A forma como as pessoas conheceram a Daiane, né, que foi vítima daquele ataque com ácido, ela era uma até ontem e hoje ela se transformou numa outra mulher. Aquela moça que vocês conheceram, que vocês viram, né, sem parte do cabelo, sem parte da sobrancelha, hoje é uma outra mulher. Deixa eu vir aqui na outra câmera. Quem é você que tá aqui? Atenção, por favor, música de suspense, Galdino, suspense. Deixa eu tentar ver. Escuta, você é a Daiane? Sou. Não, não é possível. Mas com esse cabelão todo longo, Daiane? Isso. Tem certeza? Você não tá me enganando, não? Não. Você é a mesma Daiane que eu conversei aqui no programa todos esses dias? É isso mesmo. Você é a Daiane que diz ter sido queimada com ácido pela Dona Maria, pela Gisele e pela Dona Edileuza? Sim. Tem aí a imagem dela antes, ou, Zamataru? Enche a tela, por favor, lá do nosso link. Olha, o que você está vendo agora é uma outra mulher. Essa moça que você está vendo, eu duvido, eu duvido que, se você a visse na rua, você reconheceria como a Daiane que foi mostrada nesse programa. Eu vou mostrar do meu celular que vai mais rápido. Quer ver? Dá o detalhe aqui, ó, por favor. Vou mostrar aqui, ó. Quero ver se você reconheceria como a Daiane que foi mostrada nesse programa. Onde é que tá? Peraí. Onde tá? Onde tá? Achei aqui. Olha. Mostra aqui, por favor. Pode mostrar aqui no meu celular. Aqui vai mais rápido. Aqui a gente resume, ó. Essa é a Daiane. Pode pôr no ar, Edu. Fazer o antes e depois, isso. Faz a divisão dela no link agora, com essa foto do antes. Agora sim, né? Ô, Daiane, você perdeu quase que metade dos cabelos, parece, não? Foi. E você disse que isso tava mexendo tanto com você, a ponto da sua filhinha não te reconhecer como mãe, é verdade isso? Verdade. E sua filha? Não entendi. Quantos anos tem a sua filha? Ela tá com um ano e dois meses. Com um ano e dois meses. E você sempre teve os cabelos longos? Como eram seus cabelos antes do ataque? Do tamanho que tá agora. Sei. E a sua mãe tá aí com você? Tá sim. Ela gostou do resultado? Demais. É? Mas eu tô te achando desanimada, você gostou mesmo ou não? Não tá parecendo a Daiane que eu conversei ontem, não. Com... Com certeza. Ó, olha só, eu pedi pros nossos repórteres falarem, ô Daiane. Mandei a sua foto do antes e a foto do depois. Pode dividir a tela aqui, Edu, em três. Eu com a Daiane e a foto do antes. Olha só o que a Capitão Nascimento, você vai ouvir agora, o que a Capitão Nascimento achou da sua foto. Como tava antes e como você ficou agora. Quer ver? Ouve só. Que linda que a Daiane tá, bate. Amei. E olha só, viu? Eu fiquei feliz de ver esse sorriso no rosto dela. Porque desde então ela não tinha dado esse sorriso ainda. Tá linda, 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 Daiane. A autoestima de volta é tudo que a gente precisa, né? Você tá maravilhosa. Boa sorte daqui pra frente. Vai dar tudo, tudo certo na sua vida. Você tá linda mesmo. Agora vamos ouvir o que o Leonardo Lara achou. Que transformação, hein, Daiane? Quem te viu, quem te vê. Eu sei que a tua força não vem da tua aparência. Ela vem dessa mulher guerreira que tu se mostrou esse tempo todo. Mas tenho certeza que isso vai melhorar a tua autoestima, da tua família. A tua mãe vai ficar mais tranquila. Parabéns, viu? Vamos ouvir o que o Bernardo Armani achou da transformação. Os repórteres eu mandei no grupo que eu tenho com os repórteres aqui. E falei pra eles, olha, cada um manda... Primeiro eu mandei a foto, do antes e depois. Acharam aqui... O Leonardo Lara achou que você ficou a cara da Anitta, ô Daiane. Será? Vamos ver o Bernardo Armani aqui. Nossa, eu imagino o que ela pensou, o que ela sentiu na primeira vez que ela se olhou no espelho depois dessa transformação, né? Que legal. Me disseram que o pessoal do salão lá era bom. Mas o pessoal arrasou mesmo, hein? Olha, fico alegre de ver ela bonita assim. Que ela consiga seguir em frente, virar essa página da vida dela. E agora, seguir com muito orgulho, né? Parabéns pra equipe lá e parabéns pra ela. Olha, ô gente, vocês sabem que eu... Que transformação. Eu já... Tem as anqueta ainda. Vocês sabem que eu já fiz muito desses quadros de transformação, né? Aqui na Record, no Balanço Geral, quando eu apresentava. No Domingo Show, quando meu querido amigo Geraldo Luiz, que em breve tá no ar, tirava férias, eu apresentava. Mas eu confesso a você, ô Daiane. A gente sempre fazia transformação de dente, né? De dente, de botox, alguma coisa assim. Agora, de cabelo. É impressionante, ô Daiane, como o cabelo bem feito muda a expressão da pessoa, né, Daiane? Você teve essa mesma sensação quando se viu? Nossa, eu fiquei irreconhecível. Chorei muito na hora. Acho que todo mundo vai se surpreender. Quem é que fez essa produção toda em você? É o pessoal do Lully Hair, é isso? É o salão Lully Hair? Isso, isso. Foi o Lully Hair e a maquiadora dele. Te atenderam bem, te atenderam com carinho? Demais, eles são amor de pessoa, não tenho o que falar deles. Só tenho a agradecer muito ele pela ajuda que ele me deu. Ó a Luísa Zanqueta. Luísa Zanqueta viu a sua foto, falou assim, uau! E mandou o áudio. Nossa, bate que impressionante a transformação da Daiane. Eu fiquei muito feliz de ver ela tendo de volta a autoestima, depois de sofrer tanto, né, com essa história do ácido, de ser rejeitada pela filha, de talvez ficar com essa lesão corporal permanente, né? E agora ela tem uma nova chance de recomeçar com tudo. Uma nova vida de verdade. Tô muito feliz mesmo com esse resultado, viu? A Daiane, o Adê, passa por favor a pasta ali confidencial que me mandaram. A Daiane tá, bate, amei. Essa capitão gosta de falar, hein? Olha só, viu? Fiquei feliz de ver você. Peraí, capitão, que já foi o áudio. Segura aqui pra mim, Adê. Vem cá. Olha isso, Adê. Olha isso aqui. Olha como era antes e como ficou depois. É ela. É ela. Eu tô falando sério, é ela. É ela que tá aqui? A Daiane? Ué, como assim que Daiane... A Daiane que tá aqui no programa todo dia falando do caso. Impressionante, né? Cadê o Dori? Dori? Oi. Olha aqui. Olha isso. Impressionante. Olha isso. Tem noção ou não? É outra pessoa ou não é? É. Se eu mostrasse só a foto dela depois da produção, depois da prótese, você conseguiria reconhecê-la na rua? De jeito. Não, né? Como se fosse do Cidade Alerta, não. Ô, Daiane, cadê a sua mãe? Mostra, por favor, o nosso câmera lá no salão do Lully Hair. Cadê a mãezinha da Daiane? Deixa eu ver. Como é o nome da senhora mesmo? Boa noite, Bate. Eu chamo Irianilda. Dona Irianilda, como que foi a sua reação quando viu a Daiane? Ah, não era ela não, Bate. Era outra pessoa. Não era ela não? Não. Ficou muito diferente? Ficou muito linda. Maravilhosa. Sim, muito diferente. Desde que tudo aconteceu, o fato dela ter perdido os cabelos e a sobrancelha, derrubaram demais a estima dela. Ela estava praticamente entrando em depressão, né? Pelo que eu senti aqui na conversa. Sim, demais. Já fazia nove dias que a gente não dormia, não sabia o que era comer, mas hoje ela está bem alegre, está muito contente. Agora, tem certeza que está aí mesmo? É a sua filha que está ali? Porque, olha, eu não consigo imaginar, eu não consigo imaginar como alguém consegue fazer um trabalho em tempo recorte. Porque vocês foram hoje mesmo aí para o salão ou foram ontem? Não, a gente veio hoje. Ontem a gente veio aqui e gravou e a gente retornou para cá hoje de novo. Ah, ontem? A gente está aqui desde manhã. Ontem deve ter tirado as medidas. O especialista do Lully Hair viu tudo como funciona, como é o couro cabeludo dela. mostrou as opções ideais e a Daiane pegou a que mais agradava a ela, é isso? Isso, com certeza. Volta a câmera para a Daiane e para mim. Ô, Daiane, você esperava ter oportunidade de ter um tratamento como esse só em caso de indenizar, né, pedir uma indenização para a família da Gisele, porque você não teria dinheiro para fazer esse trabalho que foi realizado na sua cabeça. Não, não teria, não imaginei que seria tão rápido assim. Pensei que eu ia ficar muito tempo com minha autoestima lá embaixo. Como eu disse, eu só tenho a agradecer ao Luiz. Eu não tenho reação, porque foi muito rápido. Cadê? Pega a foto de novo, deixa eu ver o Carlos. Carlos, vou te mostrar, hein. Ó aqui. Cuidado aqui para ela aparecer, ó. Aí, vê o que você acha. É outra mulher ou não? É outra mulher? Se você visse na rua essa moça, você acharia que a Daiane, que está aparecendo aqui no programa sempre? Se você não fosse casado, você não acharia essa moça... O que que foi? Você não é casado? Você é casado? Tira o olho, então. Você é casado? Tira o olho, então. Você é casado? Também, né? Ô, Daiane. Daiane, você é casada? Não, sou solteira. Solteira? Mas você é uma moça bonita? Ô, Edu, só tira essa antes e depois que eu estou vendo no preview, que senão vai entrar sem querer, hein. E hoje eu vou fazer suspense mesmo. Aí fala, ah, Batman, isso demora demais. Vocês assistem uma novela e esperam seis meses para saber o óbvio do que aconteceria com a Carminha na Avenida Brasil. E não vão me assistir aqui? Vocês assistem oito meses uma novela para saber que o mocinho vai casar com a mocinha e que o vilão vai se dar mal. E eu não posso aqui enrolar meia hora? Ah, tô certo ou tô errado, Zamataro? Tem gente da produção aqui? Algum rapaz encantado com ela? Devia estar produzindo agora, né? Mas tá querendo conhecer? Tá querendo uma chance com ela? Tá ouvindo aí, Daiane? Tô ouvindo. Fala no meu ouvido quem é, Zamataro. Só no meu ouvido. Ele é casado. Esse é casado, não fala isso. Você tá louco, Zamataro? Rapaz do céu. Quem? Wilson? Ah, não, não. Wilson. Wilson? Ó, na boa. Wilson Ribas? Wilson Ribas tá interessado? No cabelo. Que o Wilson cada vez que corta o cabelo fica uma coisa mais assustadora. O Wilson tá encantado com o cabelo dela. Você tá rindo do quê, Daiane? Porque ontem ele tirou uma foto. Quem? Ele, com a peruca. O Wilson? O Wilson Ribas tirou uma foto de peruca? É a diversidade, tá certo. Ele já foi... Tô brincando, gente. O Wilson é casado. É casado, é casado. Olha. Será que é a cara da Anitta? Puxa já uma foto da Anitta, por favor. Leonardo Lara e a Capitão... Não, exagera também, Bate. Mas não sou eu, é o Leonardo Lara e a Capitão Nascimento. Passa o meu celular, Adeusão. Você nem precisa de transformação, viu, Ade? Você já nasceu linda por dentro. Bem dentro, na alma. Aqui, ó. O que que é? Ah, depois coloca o arroba do Lully aí na reportagem pra quem quiser fazer contato com ele. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Quem é que falou que tá a cara da Anitta? Não, tô falando sério. Vocês acham que eu tô brincando? Que tem repórter... Dois repórteres aqui? Cadê? Liga pro... Eu vou ligar pro Leonardo Lara aqui, quer ver? Vou ligar pro Leonardo Lara. Que ele... Ele que falou. Se tiver foto da Anitta aí, me consegue, por favor. Deixa eu ver se consigo falar com o Léo. Vocês não acreditam como ficou essa mulher. Não acreditam como ficou essa mulher. Deixa eu ver se o Leonardo atende. É uma coisa impressionante. Impressionante a transformação. Olha, como os repórteres já saíram tudo de folga, de fim de semana, eu vou falar aqui com a... Com o Wilson Ribas, que é especialista. Que especialista em peruca, especialista em mulher bonita. Deixa eu falar aí, hein? Wilson, você não pagou teu... Teu... Tua conta de celular, rapaz? Porque senão fica só eu falando aqui. Peraí. Ah, eu tô ligando pelo WhatsApp, Wilson. Oi, Max. Tá me ouvindo, Will? Tô te ouvindo. Me fala uma coisa. Sai daí do switch, porque senão vai dar a microfonia. Primeira coisa, né? Isso aí, isso aí. Você me disse agora há pouco que ela tá aparecendo com quem, depois da transformação? Tá muito parecida com a cantora Anitta. Muito parecida. Você achou ela parecida mesmo com a Anitta, ou você tá brincando? Não, sim, muito parecida. Eu olhei e falei, peraí, tira essa foto da Anitta daqui. Aí falaram, não, não é a Anitta. Não, mas é sério, você acha que ficou com os traços da Anitta? Ficou muito parecida, muito. Tá bom, Wilson. Tô vendo aqui tua foto do WhatsApp, você precisa da prótese também, viu? Tá? Fica a dica pra você. Se você quiser, eu te arranjo. Luliré vai te ajudar. Esse Wilson é completamente maluco, é casado, rapaz. Rapaz, é casado. Depois a gente conta, você não tá sabendo? Depois, eu detesto uma fofoca, mas me contaram. Me contaram. Bom, é que... Ô, Daiane, quem é que mostrou a reportagem de você se preparando? Foi a Lorena Coutinho, é isso? Isso, ela acompanhou hoje o dia todo. Então, vamos ver, vamos ver. As mãos não param um minuto sequer. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ansiedade de quem viveu um pesadelo e agora só quer recomeçar. Nossa, eu não tô nem testando o que isso tá acontecendo comigo hoje. Depois do anúncio feito em rede nacional por você, Bati. Bom, aqui estamos nós. Você disse ao vivo que a Daiane ganharia uma prótese, uma peruca, uma solução pra isso. Que a sua autoestima retornasse, né? E estamos aqui, eu quero saber. Primeiro, quando o Bati falou, deu a surpresa. Como é que o seu coração ficou? Ah, na hora eu fiquei sem acreditar, né? Em saber que tem alguém tentando me ajudar. Na hora eu fiquei sem reação, né? Ô, Daiane. Tá me ouvindo, Daiane? Oi. Eu vejo que o fato do seu cabelo todo ter queimado te deixa muito magoada, né? Com certeza. Você perdeu a autoestima com isso? Demais. A tua filha, quando viu você já parcialmente careca, te rejeitou a pequenininha? E tá rejeitando ainda. Ué, peraí que tá tocando. Alô? Só um minutinho, Daiane. Tocou meu telefone aqui, Daiane, no meio do programa. Olha que curioso. Só um minutinho, por favor, Daiane. Oi, quem fala? Oi, Bati. Oi, Luiz. Oi, Luiz. É que eu tô aqui apresentando o programa. É sobre o caso da Daiane, da Gisele? Tô. Pode falar, por favor. Não é da situação tudo certinho? Sim, pode contar. Pode contar. Então, é que na verdade é o que acontece. Eu não acompanho o caso. Quem me ligou foi um amigo meu e me falou, né? Sim. E quando eu já faço aí o trabalho de peruca, de prótese, certinho, entendeu? Você vai dar uma prótese capilar de presente pra Daiane, é? Isso. Isso aí. Poxa, que coisa boa. Obrigado, viu? Pela gentileza. Obrigado nisso. É claro que eu tava brincando, ele já tinha falado com a produção, eu que liguei pra ele. Ô, Daiane, tá ouvindo aí o presentão que você ganhou? Tô ouvindo. E você, mãe, Iranilda? Muito feliz que a Galã vai ter a vida dela normal agora, né? Entre tantas notícias difíceis, né? Sim. Dos momentos que você passou de dor, né? Sofrimento. Sofrimento. É... agonia, desespero e medo, eu diria. Isso. Chegou essa boa notícia. E aqui, olha aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Pode entrar aqui. Entra. Olha só. É um ateliê. E aqui estamos nós, pra deixar a minha filha linda e bela. Ah, mãe, não dá pra ver o sorriso da mãe, mas aqui embaixo tem o quê? Uma alegria muito grande, mas... É? Muito mais. A história da Daiane comoveu o Brasil. Ela é um monstro. Ela acabou com a minha vida. É muito difícil. Não tem explicação o que ela fez. Ele só tentou ajudar ela e eu queria que ele levou. A jovem de 22 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio. Uma jarra de fazer suco, de prástico. Era enorme, era desse tamanho. Tava mais do que a metade o ácido. Era a soda que ela tacou em mim. Soda cáustica dentro da jarra. Dentro da jarra. E era pura, não tava com água. A autora da agressão covarde é esta senhora de 70 anos, identificada como Maria. Ela confessou que jogou soda cáustica na vítima por causa de uma briga entre a neta dela, Gisele, e Daiane. E tinha pouquinho. E ela pegou, foi tentar pegar, só que ela não tomou de mim. Quando ela tentou tomar a caneca, eu amoleci, eu afrouxei os dedos assim. Aí quando ela tentou tomar a caneca, eu fiz assim com a mão de esquerda, que eu não sou canhota. No fundo da caneca eu amoleci os dedos. Eu pensando que a soda com a cande, a água ia cair na guia. Mas como eu tava no degrau de cima e ela tava no de baixo, eu tava maior do que ela. Você sabe disso? Sim, claro. No moço dela, tinha um carro perto, parece que sujou o carro. Eu não sei, eu não sei. Não queria que nada daquilo tivesse acontecido, mas quem veio da minha casa foi ela. Não fui eu que não sou dela, amor. Luiz Crispim, esse amigo, parceiro da Record há tantos anos. Nossa, quanto mais de 15 anos fazendo aí transformações e trazendo a autoestima pras pessoas, né? É importante deixar claro que o ateliê, o salão, tava fechado, né? Sim. E você só abriu por causa das duas. Nossa, o caso dela é algo que mexeu muito comigo, né? Principalmente pela questão do que aconteceu. E eu sei que a gente pode fazer um pouquinho nesse momento, porque o mundo inteiro tá passando por isso. e eu quis contribuir com a autoestima dela. Vamos, vem pra cá, porque eu quero mostrar. Vem cá, Luiz. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos mostrar, porque eu faço questão de mostrar esse fundo belíssimo, com várias perucas, de todas as cores, estilos. É isso. Um especialista que é referência no Brasil, viu? Não é pouca coisa, não. Não, não tem certeza. Né, Luiz? Chega aqui. Diante de tudo isso, Daiane, como é que é? Ah, não tenho o que falar, mas pra agradecer. Só eu tô feliz. Hoje eu acordei mais animada em saber que ele vai me renovar de novo, eu vou poder sair da rua, não vou ficar com vergonha. E minha autoestima vai voltar. E a mãe aqui, me conta, essa noite foi difícil dormir? Pouco. Tô sinhosa, né? Esse dia maravilhoso pra ela. Seu rosto melhorou muito, viu, Luiz? Sim, sim. Melhorou muito, tá? Pode enxater ela pra gente ver. Ela tá passando remédios, espumadas. Mas, olha só, a parte de cima do cabelo foi totalmente danificada, né? Essa parte aqui tá totalmente danificada. E por algo feito de maneira cruel. Uma senhora que teria jogado só da cáustica na companhia da filha dela e da neta dela, Gisele, que era sua amiga. Sim. Entre tantos atos bárbaros que a gente vê. Nossa, é emocionante, viu? Eu acredito que, lógico, tudo que aconteceu mexeu com ela, mas a parte do cabelo eu tenho certeza absoluta que é a imagem da mulher, o quanto isso tem fragilidade dela dia a dia. E esse é o motivo de a gente tá aqui unido, tendo força e até aconselho ela. Perdoa, porque Deus vai te recompensar muito. Acho que o que Deus tá fazendo aqui já, te dando oportunidade de você estar aqui, outras pessoas te ajudando, você só tem que perdoar. Vocês vão ficar nas mãos de um especialista em soluções capilares, tá? O Luiz entende muito bem. Ele trata de pessoas, né, que passam por um processo de quimioterapia, calvície, alapece, que é aquela pessoa que o cabelo cai, né? Então, você entende bem do assunto. No caso dela, é um caso um pouco mais delicado, né? Porque é uma região que tá com ferimentos, ela teve queda de cabelo devido, né, à soda cáustica. A gente tem que preservar muito esse cabelinho dela. Pensei na questão da sensibilidade do couro cabeludo. Então, inicialmente, eu construí uma prótese capilar localizada pra esconder a falha e também trazer o cabelinho de volta dela. A minha intenção nesse trabalho é fazer a réplica do próprio cabelo. A Dayana vai poder se olhar no espelho e se sentir ela mesma. Agora, dá o último abraço, porque daqui a pouco vocês vão poder se abraçar novamente. Olha bem pra essa filhona aí, porque ela vai sair diferente. Se Deus quiser. Qual será o resultado dessa transformação? Tá todo mundo esperando. E aí, mãe? Surpresa, né? Surpresa. Fecha bem, Luiz, né, a Dayane? Na expectativa. Vocês estão vendo a Dayane agora? Mas daqui a algumas horas, ela estará bem diferente. Então, vamos correr com o seu tempo? Vamos. Depois de viver dias angustiantes, Dayane decide virar a página. Quer escrever uma nova história. E, claro, a gente vai dar um empurrãozinho especial. Uma super transformação no visual dela. Pode encher a tela, pode encher a tela. Pode deixar que a gente vai cuidar muito bem de você, viu? Tá bom. Uma paleta de cores que começam a surgir. Cores que dão vida, daram ainda mais vida pra você. Não é isso? Agora, ela já alisou o cabelo, mas ainda bate. Vamos mostrar aqui de lado? Ainda não foi colocada prótese e absolutamente nada. Tá? Agora a gente vai fazer o que? A maquiagem? Maquiagem. A Camila entrando em ação, maquiadora. A gente sabe que ela tá ainda machucada. Sim. Então, todo cuidado é pouco. E todos também. Toma bastante cuidado com os produtos na hora da preparação da pele dela. Então, vendo assim o antes e o depois, você que tem experiência, como é que é? Ela vai ficar linda. Vai ficar bem bonita. Ela já é bonita, né? Vai realçar bastante o rosto dela. A parte do olhar ali, a gente vai realçar bastante. Um ponto que a Dayane falou muito e que tocou o coração de muitas pessoas foi o relato, o depoimento de que você passou por aquilo, aquele sofrimento. Mas quando você chegou em casa e a sua filha me rejeitou, foi na onde doeu mais. Que ela não reconheceu por conta do cabelo, os ferimentos do rosto. Mas eu acho que hoje isso vai mudar. Ela é pequenininha. Isso. Ela tem um ano e dois meses. Ela assustou, né? Isso. E isso quer queira, quer não, mexe com mamãe. Demais. Né? Já não basta todo esse pesadelo. Uhum. E você imaginava que uma ajuda viria assim tão rápida? Não. Eu pensei que eu ia ficar muito tempo assim, sem sair de casa, com vergonha. O sorriso começa a surgir nesse rosto. Verdade. É tão séria, sempre falando. Uhum. É uma nova página. Demais. Agora vai ser uma nova Dayane de novo. A sobrancelha também. Olha só. Vamos mexer bastante. Vai mexer? Vamos mexer. Então vou parar de atrapalhar aqui, tá bom? E eu, Luiz, a gente vai pro segundo andar, porque lá está a mãe da Dayane, né? É, ansiosa. Imagino que muito ansiosa. Vamos ver? Ela tá aqui respirando fundo e tem gente ali embaixo também com coração a mil, viu, Bate? Pra você que tá acompanhando a reportagem, pode parecer simples, mas pra vocês... Tá difícil, né? É uma cidade muito grande, hein? Ver ela subir aqui, essa escada aí. Ver ela feliz, né? Vou dar umas respiradas aqui. Muito grande. E tentar acalmar. Tentar acalmar, né? Só elas sabem o drama que viveram. Sim. Hoje, você consegue sair de casa, né? Sabendo que a pessoa que fez isso com a sua filha está presa temporariamente. A senhora de 70 anos, Maria. Mas a Gisele e a mãe... Estão soltas. Esperar que o delegado faça alguma coisa, né? Por omissão de socorro. O que foi dito já foi falado todos, né? Então agora é só esperar a justiça de Deus, a justiça dos homens e a justiça da terra, né? Agradecer a todos que estão dando esse apoio e só aguardar agora. Agora, bom, vamos deixar de lado um pouquinho esse momento triste, vivido, né? Porque hoje é momento de felicidade. Sim. Durante 10 dias sem sorrir, só chorando, chorando. Hoje eu só quero só a felicidade. Como será que sua filha vai ficar? Linda, maravilhosa, como ela sempre foi. Quem vê a Daiane assim, não imagina o que a jovem passou. A soda cáustica, arremessada contra ela, queimou o rosto, o braço e o cabelo da jovem. Os últimos retoques para finalmente colocar a prótese. E aí? Estou ansiosa. Você está linda. Só queria te falar isso. Ela não se olhou ainda no espelho. Ela vai primeiro se olhar, Bate, e depois a gente vai fazer o encontro, mãe e filha, que desde o começo dessa batalha, né? Estão juntas. Enfrentando tudo juntas. Ó! Não é por nada não, mas ó. Está linda. Está linda, mas... Mostra aí, Ingrid. Mostra. A ansiedade vai aumentando à medida que o tempo vai passando? É. Foi linda mesmo. A gente sabe que não é só a parte externa que importa. A parte interna, principalmente, importa. Mas isso já é um começo. É um empurrãozinho, né? Para quem não conseguia nem te olhar no espelho, Bate. A visão que você via era de quem? Ah, que eu estava igual um monstro, né? Para mim, eu estava toda deformada e não tinha mais coragem de sair na rua. Você vai me dizer, daqui a pouco, o que você pensa quando você olha no espelho. Tá bom? Tá bom. Segura a ansiedade. Longe do espelho, Daiane troca de roupa e nasce uma nova mulher. E agora, a parte mais esperada. Não é isso, Luiz? Nossa, eu já estou ansioso de ver como ela vai se emocionar. Eu tentei chegar mais próximo do cabelo dela, fazer uma conexão para que ela possa, de fato, ter toda a liberdade que ela tinha. Que a filha dela, principalmente, já estou feliz. E vai abraçar ela novamente, vai se reconhecer. Fios naturais. E você tentou aproximar ao máximo o cabelo dela, né? Esse tipo de solução é uma prótese capilar personalizada, feita exclusivamente para ela. Eu passei a madrugada fazendo esse trabalho para que a gente pudesse corrigir essa parte falha. Não é peruca, não é lace. Ela vai ficar assim como fosse o próprio cabelo. Vamos lá, então? Vamos lá. Porque quem está em casa, eu imagino que também as pessoas estão ansiosas. Você que acompanhou essa reportagem desde o início, se envolveu, né? Esta jovem de 22 anos, muito bonita, né? Que sofreu uma tentativa de homicídio. Agora, vendo aí a esperança no fim do túnel, com a prisão da autora e a investigação das duas outras e essa transformação. É o início de uma nova vida, hein? Cuidando do interior e também dando uma repaginada, né? Porque ela merece. Nossa, como você está linda. Obrigada. Minha parte foi feita. Agora é com você. Tá bom. Ó, chegou o momento de se olhar no espelho. Antes do encontro com a sua mãe. Você ainda não vai ver, mas ela vai se olhar no espelho de uma maneira diferente. E você disse ali que antes você tinha vergonha. Vamos ver agora? Ela já está emocionada. O que que passa na cabeça aí? O filme, né? É difícil. Aquela mulher durona, que mesmo passando por tudo aquilo, eu não tinha visto esses olhos ainda amarejados. Fazer a peça. É isso. Um recomeço. Vai, pode virar. E aí? Então, agora eu vou ter minha vaidade de novo. Você não se viu sem máscara. Tira a máscara agora. Agora eu vejo a Dayane de novo. Tá linda. Obrigada. Muito linda. Vamos mostrar o resultado dessa transformação pra sua mãe? Vamos. E agora o grande encontro com a mãe. O antes e o depois. O que que a mãe vai achar? Nossa. É você mesmo? A emoção de uma mãe que desde o começo estava junto. E agora... Muito linda. A mãe não sabe nem o que falar. Ficou muito linda. Ver agora. É, os lágrimas nos olhos da sua filha, de uma maneira diferente. Não tem mais lágrimas pra chorar, né? Mas na sua filha é de emoção, de felicidade. Sim, com certeza. É o início de uma nova história? Sim. Daqui pra vida, só alegria, né? Daqui pra vida, vai ser tudo diferente. Você vai lutar, vai continuar com o seu serviço. Dá continuação, o seu trabalho. É, cuidar da sua filha, com muito amor e carinho. E eu só quero que Deus ponha a mão na sua cabeça e... Eu não tenho nem mais pra lá, vou o que dizer pra ela, porque nós somos duas trabalhadeiras, nós somos esforçadas uma pela outra. E vamos tocar o baco pra frente. Daqui pra frente, só quero ver a sua felicidade. Eu também. Bom? Eita! Olha, olha, olha. Muito diferente, nossa. A mãe tá boba aqui. A mãe tá boba. Agradeço muito ao Luiz, que deu essa alegria pra ela. O Bate. Todas as pessoas que estão dando o meu apoio pra ela. Fico muito feliz. Do fundo do meu coração, muito obrigada a todos. Uma história que comoveu o Brasil. Você que acompanhou desde o começo, ou que pegou a história no meio, mas também ficou sensibilizado. Bom, vamos mostrar pra quem tá em casa? Eu acho que eles querem ver. Sim, com certeza. A gente vai mostrar, Bate. Mas não vai ser aqui, não. Vai ser ao vivo. Combinado? Com você! Ela vai mostrar o resultado dessa transformação. Como a Daiane ficou. É o que a gente vai ver. Ó, quer ver? Fabiola Raipert tá assistindo. Conhece a Fabiola Raipert, a fofoqueira, ou... Daiane? Conheço. Vamos ver o que a Fabiola achou da sua... Mandei a foto pra ela do antes e depois. Eu tô achando que você pôs preenchimento na boca, hein? Mexeram na sua boca? Você tá com uma boca ainda mais carnuda? Uma boca mais bonita? Você pôs preenchimento na boca? Não. Não? Quer ver? Fabiola Raipert te achou. Ô, Fabiola, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Me fala uma coisa. Você viu aí o antes e depois que eu te mandei? Fabiola Raipert é a maior fofoqueira do Brasil. Aliás, ó, conhece a Daiane, que a Daiane sabe um monte de fofoca boa, viu? Ah, ela me conta? Quero que ela me conte. É, um que saiu com... Peraí, a Daiane não tá ouvindo, não. Vamos marcar um dia pra gente fofocar. Diz que o rapaz... O rapaz tá namorando, mas já tomou galho, umas coisas assim... Não ouvi, não. Ah, eu adoro saber. Eu adoro saber essas coisas, gente. É. Você já tomou chifre na vida, Fabiola? Que eu saiba, não. E olha, se eu descobrir, eu já dou o troco na hora. O corno é sempre o primeiro a tomar e o último a saber, né? Vem cá, agora falando sério, você viu o antes e o depois dela? Eu vi, que diferença. Nossa, ela ficou muito linda. Sabe o que os nossos repórteres acharam? Que ela lembra um pouco a Anitta, os traços da Anitta. Olha, pensando bem, é verdade. Enquanto você bate o olho assim, de repente parece mesmo. Encha a tela aqui, no meu lugar, Anitta, no meu lugar. Olha lá. Dá uma olhada, Fabiola, aí na televisão. Ó, quer ver? Olha aí. Olha só. Lembra, Fabiola? Não é que parece mesmo? Lembra mesmo, gente. Dá pra ela fazer dublê da Anitta, se a Anitta resolver ser atriz ou filme. Fazer filme. Eu acho que dá sim. Dá pra ela fazer cover da Anitta. É, hein? Olha, boa ideia que você deu, viu? Você acha que eu devo mostrar já ou não a transformação? Olha, eu acho que a gente deve mostrar agora sim. Um, dois, três, pronto. Pode virar. Não, ainda não, né? Sou eu pra virar? Ainda não é. Não, pra ela, né? Ah, ela virar? Mas vem cá, ô Fabiola. Vocês esperam, vocês fofoqueiros que gostam de novela, vocês esperam seis, oito meses pra saber o final, que todo mundo já sabe o que vai acontecer. Eu não posso enrolar aqui cinco minutos? Que já falam? É, tá bom, vai. Faz um mistériozinho, faz um mistériozinho pra ver como que ela tá. Quando lá no balanço a gente não fez o mistério que tem na cabeça do Lombardi? É, o que que era aquele mistério que tinha no bigode? Ele tinha uma verruga cabeluda no bigode. Por baixo do bigode dele tem uma verruga cabeluda, não tem? É, então, cabeluda. Daí foi recomendada a extração, né? A verruga peluda do Lombardi, é verdade, é verdade. Tchau, beijo. Beijo, tchau. Ai, ai, ai. Preparada, Daiane? Segura aqui pra mim, por favor. Ó, o Crispim, qual que é o arroba do Crispim, hein, que fez esse trabalho? Hein, Osamataro? Peraí. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Arroba. Ih, é o Eder Frito que me mandou. Arroba Luiz com Z, Crispim com M, oficial. Parabéns aí, Crispim. Bom, vamos lá, posso mostrar ou não? Posso? Vira. Vai lá. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Pode virar, ué. Vira, mulher. Vira, mulher. Que isso? Não é a mesma que tá aparecendo aqui do lado. Não é a mesma aqui do lado. Sobe o som. Sobe o som, sobe, Galdinho. Não, 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 não. Não é possível que você é essa Daiane aqui. Não, essa aqui. Essa aqui? Ô, meu Deus, essa aqui. Onde tá, hein? Aqui? 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 Não é possível que você é essa Daiane que tava aqui comigo até ontem. Sou eu mesma. Que isso, gente. Que diferença. Olha o cabelão que ficou. Mexe nesse cabelo aí, deixa eu ver. Olha. Você ficou muito bonita, muito bonita mesmo. Impressionante. Como você tá... Tá feliz? Obrigada. Demais. É? Você sabe que no WhatsApp aqui do Cidade Alerta, já tá chegando um monte de mensagem de gente que quer... Quer te conhecer melhor. Gente que quer mostrar pra você que a vida pode ser tão doce quanto um bolo. Você faz brigadeiro? Faço tudo. Faz... Bolo de churros? Não sei, mas posso aprender. O Wilson tá perguntando se você faz beijinho. Faço. Faz? Faz beijinho? Beijinho com coco? É? Olha que coisa. Eu fiquei impressionado, assim, com a sua mudança. Eu espero de verdade que esse... Essa oportunidade nova, esse cabelo novo que o Crispim te deu oportunidade aí do Lully Hair, possa te dar vitalidade. Que renovando, recuperando a sua autoestima, O Daiane, você possa perdoar, aprender o quanto o perdão é importante nessa vida, né? Que pra que a nossa beleza, né? Eu sempre ouço. Pra que a nossa vida dê certo, precisa cuidar primeiro do nosso jardim. Pra que as borboletas venham até o nosso jardim. E a partir do momento que você estiver bem consigo mesma, né? Que você estiver internamente bem, que todos os seus problemas na cabeça estiverem resolvidos, você vai ver como a tua vida vai fluir. Agora, quando você fica com problemas do passado, que vão tirando o seu sono, que vão deixando você amarga, isso daí faz com que a nossa vida seja interrompida, sabe? Seja atrapalhada. Então agora, enche a tela com a imagem dela, por favor, Edu. Eu só... Oi, pode falar. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que está me ajudando, todo mundo que está fazendo a doação das coisas pra me voltar a trabalhar. Queria avisar a todos que semana que vem eu já volto à minha rotina normal, pela ajuda de todos. O Luiz, que fez essa transformação incrível comigo, vocês que me ajudou bastante. E eu queria dar um recado da mulher que me ajudou no hospital, que precisaram rasgar a brusa que eu estava no dia, e ela me emprestou a brusa de frio dela. Eu queria pedir pra ela entrar em contato comigo pra me poder devolver. Porque ela viu o meu sofrimento na hora e se civilizou e deu a brusa pra me usar. Porque conforme o ácido pegou na brusa, estava queimando a minha costela também. Eu só tenho a agradecer. Quero deixar um recado pra Gisele, pra mãe dela e pra avó dela, que não vou guardar mágoas, que elas estão perdoadas, porque a cicatriz vai ficar, a lembrança na cabeça vai ficar. E se eu guardar mágoa e rancor delas, não vai resolver, não vai mudar nada. Não vai tirar cicatriz, não vai tirar o meu rancor. Hoje eu sou uma nova Daiane, vou começar uma nova história. E hoje, daqui pra frente, a cabeça erguida, a bola pra frente. E não ser mais besta. Não ser aquela Daiane de antigamente ajudar todo mundo, e só tomar e levar o que eu tomei. E hoje eu pensei melhor, entendeu? Não vou guardar raiva de ninguém. Vou cuidar mais da minha filha, da minha mãe e do meu pai. E semana que vem é a gente. Estamos aí na luta de novo. Já estou tendo muitos pedidos. Vou ter um pedido em São Bernardo do Campos, pra entregar, dia 22. E estamos aí. Vamos voltar à nossa rotina, graças a Deus. Graças à ajuda de todos que estão me ajudando. As batedeiras que eu ganhei, a moça da doceria, que ela, a Gisele, pegava coisas pra trabalhar lá. Ela me ligou ontem. Ela me deu 500 reais de material. Falou pra mim na loja, quando eu quiser ir pegar o que eu precisar. Agradeço todo mundo que está me ajudando, com dinheiro, com forma, com tudo. Daiane, olha só, está acabando o tempo do programa. Eu tenho aqui 10 pessoas, duas que trabalham direto comigo, né? E o restante, todo mundo da produção aqui, que fica no estúdio. São 10 pessoas no total. Já estão encomendados 10 bolos, tá bom? Por minha conta, 10 bolos. Você faz esse bolo e depois dá um pra cada um aqui no estúdio, tá legal? Um beijo, meu amor. Felicidades. Com certeza. Felicidades. Boa sorte. Tchau, tchau, gente amiga. Tchau, tchau, tchau.